O sentido da política com Renata Lopretti. Renata, boa tarde. Boa tarde, Tati. Tivemos uma semana politicamente, me pareceu, de disputa de protagonismo entre previdência e segurança. Foi? Pois é, foi. Tati, você estava me perguntando aqui, a primeira coisa que eu estava pensando, Tati, que é difícil da gente falar no sentido de qualquer coisa, da política ou do que quer que seja, diante aí da tragédia dos meninos do Flamengo, né? Mas vamos seguir no nosso trilho e essa disputa de protagonismo que você está mencionando, Tati, ela veio logo depois de um fim de semana conturbado. Aliás, Tati, quando a gente conversou na sexta-feira, quando é que a gente podia imaginar que o Senado ia chegar até onde chegou no sábado com aquela eleição para presidente? Você é muito elegante, Renata. Quando a gente pensou que o Senado fosse chegar no subsolo do fundo do poço, daquele show de horror que a gente viu na sessão que antecedeu a eleição do presidente. Sim, mas vamos lá. Mas o resultado dessas eleições, com o circo e tudo, ela teve uma importância porque nós iniciamos a semana com um discurso relativamente afinado entre os novos presidentes das casas, quer dizer, no caso do Rodrigo Maia é uma reeleição, mas no caso do Davi Alcolumbre não, e a área econômica no governo no sentido de dar celeridade à reforma da Previdência, reforma da Previdência que nós ainda não conhecemos, a não ser por meio de especulações, versões e o vazamento daquela minuta pelo Estado de São Paulo no início da semana, falando na idade mínima de 65 anos, igual para homens e mulheres, etc. Logo depois desse vazamento, o governo correu para dizer que tudo isso ainda está em estudo e que depende, entre outras coisas, ou principalmente do presidente Jair Bolsonaro voltar à ativa e poder arbitrar esses conflitos. Estávamos nesse capítulo quando o ministro Sérgio Moro apresentou o pacote de medidas dele para combate à violência, a questão da segurança, a tratar da segurança pública e combater a corrupção. E a partir desse momento, Tati, o que se instalou, a dinâmica instalada é um pouco. O que é que vai primeiro para a mesa dos parlamentares? O pacote do Sérgio Moro ou a reforma da Previdência? Várias questões entram aí. O governo vai dizer e insistir o tempo inteiro que primeiro vai a reforma da Previdência, porque ela é a mais essencial para a continuidade e para as condições do governo. No entanto, o que a gente vê é o seguinte, muita indefinição na questão da reforma da Previdência por causa desses fatores que a gente já mencionou. E, ao mesmo tempo, um ambiente no Congresso, ambiente no qual ficou mais difícil rejeitar a maior parte das medidas que está sendo proposta por Sérgio Moro. E daí a gente volta, Tati, para o circo do fim de semana nas eleições, especialmente na eleição do Senado, e a gente vê o seguinte, se tem uma coisa que tudo aquilo nos mostrou de concreto, é que o poder do público externo, o poder das redes sociais sobre a decisão dos parlamentares tende a ser muito forte, especialmente nessa questão do pacote anticrime, digamos assim. E nesse contexto, Tati, afirmações que a gente fazia até muito recentemente do tipo o Congresso tem e tinha muita resistência a criminalizar o Caixa 2 de campanha, a gente precisa parar e rever essas avaliações, porque muito provavelmente o pacote do Sérgio Moro vai encontrar no Congresso um ambiente menos hostil do que encontraria no ano passado, por exemplo, por pressão externa. Portanto, essa questão, o que vai primeiro, pacote anticrime ou reforma da Previdência, a resposta para ela inclui muitas variáveis. O governo vai dizer que a prioridade mais imediata é a reforma da Previdência ou que as duas coisas podem andar paralelamente, como está dizendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas, na real, o que a gente vê no momento é que a reforma da Previdência, a Previdência, perdão, opa, tende a encontrar mais resistência e também, Tati, depende mais da volta do presidente Jair Bolsonaro para o jogo ativo do dia a dia. E daí a gente tem um outro ingrediente da semana. Essa foi a semana em que ficou claro que a recuperação do presidente vai ser um pouco mais demorada do que as pessoas estavam supondo. Lembre-se que a previsão inicial era que ele já pudesse ter saído do hospital essa semana. Isso não aconteceu. Agora, a previsão foi para a semana que vem, não tem nem dia fixado, e foi a semana também em que ele foi diagnosticado com uma pneumonia, da qual ele está sendo tratado. Mas a ausência do Bolsonaro no jogo mais imediato de arbitragem e de condução da reforma da Previdência com o Congresso é um ingrediente importante dessa semana. Agora, Renata... Fala, Fernando. Só uma coisa. Teve um parlamentar que falou o seguinte, é melhor votar o pacote do Sérgio Moro, primeiro, porque seria uma possibilidade de saber o quanto o governo tem força para passar uma medida como essa e aí ter um parâmetro para uma reforma da Previdência. Faz sentido? Muita gente está dizendo isso. Mas daí, Fernando, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiro que assim, o tamanho real da facilidade ou da resistência para cada um desses projetos, a gente só vai descobrir quando eles estiverem efetivamente tramitando. E o pacote do Moro, pelo menos, ele já existe. Ele já está aí para todo mundo ver. A reforma da Previdência estão prometendo para chegar este mês ainda no Congresso, mas a gente ainda não tem. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, a reforma da Previdência é um tema caro à sobrevivência e às condições de governabilidade do Bolsonaro e um tema caro ao mercado. E o pacote do Moro é caro a um outro público, Fernando. Ele é caro ao público que elegeu o presidente. Vamos lembrar que a plataforma de combate à violência e à corrupção foi talvez a principal plataforma na qual o Bolsonaro se elegeu. Então, a gente pode falar assim, ah, o pacote do Moro pode servir como um teste, mas espera aí, que teste? Os motivos para aprovar e os motivos para desaprovar as resistências de cada ala do Congresso ou a boa vontade do Congresso, ela não é a mesma nos dois casos, entendeu? Então, a gente pode até imaginar que isso sirva como algum teste de águas, mas a gente não pode tomar uma votação pela outra porque as facilidades e as dificuldades são diferentes nesses dois casos. A gente teve também nessa última semana os desdobramentos, inclusive políticos, do rompimento da barragem da Vale e a situação para a empresa ficou muitíssimo complicada, né, Rê? Está ficando mais complicado dia a dia, Tati, e nesta semana a gente teve um ingrediente importante porque vieram a público os depoimentos daqueles funcionários da Vale e engenheiros de empresa terceirizada que foram presos logo depois do estouro da barragem. Tivemos acesso a esses documentos e esses documentos vão... Esses depoimentos vão mostrando que as falas iniciais da Vale a respeito de como e em que condições foi atestada a segurança ou a suposta segurança da barragem de Brumadinho são falas que vão perdendo valor porque elas estão sendo confrontadas com uma realidade que... É diferente. É diferente, não combina, tá? Então, você tem isso, Tati. Você tem um ambiente popular, você tem um ambiente de opinião pública muito mais cansado e muito mais cético em relação a assumir ao poder público e à iniciativa privada assumirem as suas responsabilidades nas coisas que acontecem. E eu vou te falar... Vamos falar de uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas que é esse noticiário do dia de hoje do incêndio no centro de treinamento do Flamengo que remete para o mesmo estado de espírito das pessoas, Tati, elas olhando para as tragédias acontecendo e o tempo inteiro se perguntando quando é que vão ser identificados os responsáveis e os responsáveis vão ser punidos. A Vale... Cansados de um histórico de impunidade. Cansados de um histórico de impunidade. A Vale se encontra nessa quadra, entendeu? Sendo que ela ainda é um personagem da tragédia de barragem anterior que a tragédia de Mariana. Nesse sentido, você vê pela primeira vez pessoas falando e quem entende falando e pessoas do meio jurídico falando. O Jornal Valor Econômico tem uma matéria muito interessante a esse respeito hoje de que pela primeira vez se fala de que o caso vai evoluir ou pode evoluir a ponto de responsabilizar criminalmente a direção da Vale e não só os diretores e não só a pessoa jurídica. Então, essa foi uma semana em tudo e por tudo em que a situação da Vale se complicou. Você percebe, Tati, que se num primeiro momento da tragédia a procura por responsáveis estava muito diluída neste momento, é lógico que tem toda uma investigação pela frente mas a Vale está muito mais exposta do que esteve em Mariana e mesmo do que ela esteve no primeiro momento da explosão da barragem. Inclusive politicamente, né? Veículos de comunicação relembrando quanto a Vale deu de dinheiro para campanhas de políticos... Exato. Financiamento eleitoral, participação e presença de ex-funcionários, ex-executivos da empresa em órgãos do governo, em órgãos reguladores. É a famosa porta giratória, Tati. É aquele momento em que o público olha e se pergunta se os órgãos que existem para regular e para punir, eles não estão, na verdade, sequestrados pelo interesse privado. Esse ambiente, é isso que as pessoas precisam entender, é muito diferente do ambiente de três anos atrás. Quando aconteceu Mariana, todo mundo ficou horrorizado, mas agora acrescente a isso o ingrediente da reincidência e de um país que está muito mais traumatizado por um conjunto de episódios do que estava três anos atrás. Rapidinho e de maneira prática, um pedido de CPI para investigar as circunstâncias do rompimento da barragem da mina do Corrego do Feijão em Brumadinho foi protocolado na segunda-feira na Câmara dos Deputados em Brasília. Além de palanque político, para que serve, Renata? Olha, no passado recente, as CPIs perderam muito da sua função de investigação e de efetivamente revelar os malfeitos, as irregularidades que nos chegaram muito mais pelos órgãos de investigação, pelo Ministério Público e tudo mais, pelo próprio trabalho da imprensa e viraram mais isso que você está falando mesmo, palco e instrumento de chantagem. Para isso, elas serviram majoritariamente nos últimos tempos. Com essa CPI, eu acho que a gente precisa aguardar um pouco, primeiro para ver se ela vai se viabilizar. Mas em princípio, Tati, ela tem mais condições de se viabilizar do que outras. Por quê? Porque ela não é uma CPI contra a qual o governo irá lutar. CPI é um instrumento de minoria e a minoria hoje está muito desorganizada. Se é uma comissão que fere direto e imediatamente os interesses do governo, ele vai lá e mobiliza os seus para impedir a existência dela. No caso de uma CPI sobre a Vale e as mineradoras, não há um motivo imediato para o governo Bolsonaro se mobilizar e tentar impedir, entende? Renata Lopretti, toda sexta-feira conosco aqui, nos ajudando a encontrar o sentido da política. Obrigada, Rê. Bom fim de semana e até a semana que vem. Eu é que agradeço. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto